Olá bem-vindo ao meu canal dicas e companhia essa é a tv conca e não faz um box dela é uma tv chinesa é muito bem muito desconhecida aqui no brasil eu vou fazer um inbox dela acabei de receber vou abrir vou fazer até o tratamento e vou dar a dica para você se compensa o investimento ou não uma tv com custo benefício ótimo pois o preço dela vem abaixo das outras tvs aqui é o pacote com manual controle manual cabo vamos ver o que que vem aqui parafuso para montagem do pezinho guia rápido informações do controle das entradas termo de garantia o controle o cabo de ligação e os pezinhos montagem de pezinhos colocação na parede não precisa explicar é padrão todas as tvs vou tirar o plato de proteção vou fazer a instalação dela na parede depois eu volto para vocês mostrando o seu funcionamento é uma televisão aparentemente muito bonita sem borda nem ela é borda infinita marca conca o slogan lembra muito a nokia atraso normal igual outras tvs aqui são as entradas hdmi a entrada de cabo de antena e a entrada de cabo de antena né o rede tem mais entrada hdmi componentes e é isso vou fazer a instalação da mesma e aí depois eu volto e mostro o funcionamento a tela de bem-vindo o som no ok e volume mais e segura o controle remoto bluetooth e mutonado português brasil vou furar se eu estiver rapidamente usando o smart android vou furar e conectar aqui eu tenho e aí eu vou ter que criar por enquanto vou acumular aceitar aceitar O assistente eu vou pular aqui Faço depois Ele é Android Android 11 Então tem o Botoplay Que é o Play Store O assistente E o Clomacast Você transferir a imagem do celular para a TV Região Brasil Antena Digital Minha região é digital Aqui ela está fazendo a pesquisa dos canais Terminou a procura de canais O próximo País e região Aqui é a lista de aplicativos Netflix Netflix A TV Configuração Configuração Essas coisas Depois eu faço A Netflix Você precisa ter a assinatura E E Agora Play Store Depois entra Baixa os aplicativos Que você Escolher Sua escolha E aí Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.